Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Preparados para mais uma edição? Olha, não se esqueça, mesmo tendo quem não goste, são sempre um ou mais vídeo quase todos os dias aqui nesse canal. E agora sim, bora pela pareda! Meu brother, eu tenho certeza que você já deva ter notado que está uma febre de vídeos relacionados, aliás, filmes relacionados a líderes espirituais. E mais um está surgindo por aí. Vai vendo! A Paris Entertainment irá lançar, no ano que vem, um filme relacionado à vida dos missionários suecos Daniel Berg e Gurna Wingri. E assim, porque tem um negócio que, na minha opinião, é uma vergonha imensa. Boa parte dos assembleianos não conhecem a história deles. Eu acho isso uma vergonha. É o quê? Bom, para quem não sabe estar viajando na Marinésia, mesmo que já tenha frequentado alguma vez ou por um longo tempo uma Assembleia de Deus, o filme que vai ser baseado na história dos dois missionários suecos, retrata o quê? A chegada dos missionários aqui no Brasil, mais precisamente, lá em Belém do Pará, no dia 19 de novembro de 1910. Sendo que eles ficaram mais ou menos um ano por aqui, aliás, numa igreja batista tradicional, e depois disso, eles lançaram a sua primeira igreja. Quando eu falo assim, é porque não era Assembleia de Deus no começo. Não era. Tem gente que pensa, mas não era. Era igreja missão da fé apostólica, acredite ou não. Mais tarde mudou para o que nós conhecemos como Assembleia de Deus, mas no começo não era. E caso você, fanático, duvide do que eu estou falando, eu vou deixar o link na descrição para você confirmar tim-tim por tim-tim. Porque tem pessoas que são tão fanáticas que mesmo que você mostre com dados assim, a pessoa não acredita. Fala que é mentira minha, né? Tem uns camaradas que são assim. A pré-produção do filme irá começar agora nesse fim de ano, porém, ele começará a ser gravado no primeiro semestre de 2019. Então, você vai ter que esperar mais um pouquinho para poder assistir o filme. Mas caso você queira entender um pouquinho sobre a história das Assembleias de Deus, mais precisamente porque existem tantas Assembleias de Deus, Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele no card aqui em cima, também nos comentários fixado. E caso você não ache nenhum e nem outro, vai estar no vídeo no final do filme. Aliás, um vídeo sobre isso no final do vídeo. Você entendeu o que eu falei, né? Você analisa lá depois. É, tá bom. Bom, e mudando agora um pouquinho de assunto, vamos a uma coisa que eu odeio falar, né? Mas, infelizmente, tem que dizer. A morte do Mr. Catra e o que a sua família fala sobre ele. Vai vendo. Tamara Oliveira Rodrigues, filha de Wagner Domingues Costa, testificou o que aconteceu sobre Mr. Catra antes dele falecer. Vítima de um câncer gástrico. Uma situação tanto embaraçosa. Bom, para quem não sabe, essa doença foi detectada no ano passado. E vinha sendo tratada. Porém, como aconteceu uma complicação, infelizmente, veio trazer a ele uma falência múltipla de órgãos. Mr. Catra, diga-se de passagem, que é muito conhecido por quê? Por conta de ter uma prole de filhos. Ele, 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 realmente, ele tem uma congregação na casa dele. Ele é o cara, ele tem uma congregatinha, né, no caso, né? Uma congregação na casa dele. E também por ter uma vida conjugal assim, que é um tanto embaraçosa. Pelo fato de ter mais de uma esposa. Com, então, 33 filhos e 3 esposas, ele, nesse último domingo, acabou nos deixando. E ainda tem cara que fala que gostaria de ter um monte de esposa que nem Salomão. Eu, particularmente, eu acho que uma só, já é, além de ser o suficiente, é, digamos, dependendo da situação, já é um, já é difícil conviver com uma pessoa. Porque não é fácil ser casado, não. Tanto pro homem quanto pra mulher, né? Não é fácil a mulher aguentar o homem, nem o homem aguentar a mulher. Imagine um casamento assim. É difícil, hein? Porém, essa filha que eu citei no começo dessa história, ela falou que com uma equipe de oração. Não vou dizer que é uma equipe de oração, né? Mas é apenas um apelido que eu estou dando aqui. Mas com uma junta de obreiros, pessoas que estavam discipulando e também pastores, ela estava em fervente oração pela vida do seu pai. Para que Jesus se apresentasse a ele e fizesse algum milagre. Então, segundo a sua filha, no dia 25 de agosto, mesmo estando no leito, ele levantou as mãos e se converteu, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tâmara anunciou essa mensagem antes que seu pai viesse a óbito. E também comunicou a corrente de oração que estava sendo feita pela vida dele. A todos que são da família do Mr. Carter, minhas condolências. Bom, e mudando de assunto, vamos trazer uma atualização sobre o caso do caba lá que deu uma becheirada no Bolsonaro. É, porque agora até processo o advogado dele vai ter. Olha pra mais essa. A assessoria jurídica da instituição, não sei se eu posso dizer instituição, igreja. Algumas pessoas chamam igreja, outras chamam instituição, outros chamam salão das testemunhas de Jeová. Então, os testemunhas de Jeová estão se preparando para entrar na justiça contra os advogados do camarada lá do tal do Adélio. Por conta de ter falado que a instituição teria apoiado o camarada pagando o advogado. Então, a instituição está requerindo que tanto ele quanto os três advogados expliquem melhor essa situação. Se eles financiaram, então, ou um membro da instituição deles financiaram os três advogados. Porque saiu lá da folha, né? Algumas pessoas me questionaram por que eu não citei isso aqui no canal. Porque essa história, assim, estava meio elabarística. Foi só por isso. Só que aí fica uma indagação. Porque, para quem viu ontem no Fantástico, foi citado o nome de uma outra instituição. E, pelo que eu percebi, lá pode ser que você esteja enganado. Parece que é uma igreja neopentecostal. Então, fica um balai de gato lascado. Tomando, então, conhecimento de toda a situação, a instituição postou uma nota de esclarecimento sobre o assunto. Negando que estivesse com qualquer vínculo com a pessoa que atacou o Bolsonaro. E, também, que tenha financiado ele. E, muito menos, os advogados. Porque, assim, ó. Tem umas coisas aí que eu já falei no outro vídeo e vou tornar a repetir. Ninguém sabe como que um pedreiro que recebe um salário mínimo consegue alugar um lugar por mais de dez dias, né? Alguns dizem dez, outros dizem quinze dias, né? Pra ele ficar. Ninguém sabe explicar. Porque um pedreiro que não recebe nenhum salário, mal recebe um salário, consegue, além disso, viajar pra longe. Que ele consegue bancar tantos advogados. E são coisas complicadíssimas, né? Eu não estou acusando A ou B, mas tem maracutaia nisso. A nota também afirma que a instituição lamenta pelo ocorrido com o presidenciável. E enfatiza que abomina a atitude do agressor. Eles também ressaltam que tentaram, por várias vezes, entrar em contato com o advogado. Mas até o fechamento dessa matéria, ele não tinha se pronunciado sobre o assunto. Então, depois de tudo isso, o jornal, o Estado de São Paulo, eu ia falar Estado não, né? O Estado de São Paulo questionou o advogado lá, o Zanoni, sobre o assunto. E ele voltou atrás na conversa dele. Afirmando que quem pagou era uma pessoa ligada ao agressor, né? Falando que era apenas um amigo do agressor. Já não era mais a igreja, era um amigo. Já começou a ficar aquele balaio de gato, o disse, me disse, sabe? Aquela coisa toda. Mas por falar em Bolsonaro, uma outra foto, aliás, um pedaço de um vídeo que eu não vou postar aqui, né? Porque você sabe que dá direito autoral. Está dando o que falar. Uma oração que Jair Bolsonaro recebeu na sua barriga lá nos Gideões. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, uma pura coincidência, mas o povo está falando. No dia 29 de abril, aconteceu o evento que todo mundo conhece, né? A famosa Meca Pentecostal. Gideões missionários da última hora. A qual, pelo menos uma vez na vida, todo pentecostal tem que ir, né? Se não for, eles têm um troço. E nesse ano, nessa última edição, quem deu as caras por lá? Bolsonaro. E num certo momento, quando estava pregando o pastor Adão Santos. Logo no início da sua ministração, ele falou que sentiu em fazer uma oração por pessoas que estavam com alguns problemas no seu estômago. E por conta disso, o presidenciável ergueu a mão pedindo oração. E ele foi e fez esse clamor, essa intercessão, colocando a mão sobre a barriga dele. E por conta disso, algumas pessoas estão relacionando essa foto, esse vídeo aí do passado, com o que aconteceu com ele. Você está procurando um curso de teologia fora do sistema religioso? Conheça o curso bíblico de teologia não denominacional. Os dois primeiros módulos já estão completos e disponíveis na plataforma Hotmart. Link na descrição. Mas e aí, meu brother? O que você acha sobre isso? Será que tem alguma ligação que era Deus já revelando ou dando um livramento para ele, para que fizesse essa oração sobre o ventre dele? Por que será que o advogado mudou tanto de conversa? Será que ele está querendo abafar e não revelar que alguém, possivelmente político, tenha pago ele? Será? Por que muitos dos assembleianos não conhecem a história de Daniel Berg e Gurnaving? Será que é uma vergonha isso ou não? É, escola dominical, acho que seria bom explicar essas coisas, né? Mas aí, por obsequio, deixe sua opinião. E aí, por exemplo, deixe sua opinião.